Bom dia! Hoje sim, 29 de outubro. Ontem fiz umas postagens, estava falando dia 29 e era dia 28, dia do funcionário público. Inclusive fica aqui meu abraço aos amigos funcionários públicos, aos colegas, principalmente da Joaquim da Silva Gomes. Então ontem, feliz dia do funcionário público. Eu estou passando aqui pela comunidade chamada Zepelin, porque tem o caminho do Zepelin, e resolvi fazer aqui um pequeno vídeo dessas ruas. E acho interessante, essas placas foram colocadas há pouco tempo. Aqui essas ruas não tinham nomes, designações de nomes, eram ruas com números. E achei muito interessante, porque assim dá para entender um pouco. Aqui tem a Rua Cantiga Parajanira, que é o título de um poema de Paulo Mendes Campos, nasceu em 1922 e morreu em 1991, foi publicado em 1984. Então vejam bem, aí se as pessoas passam aqui, ficam sabendo quem é essa cantiga Parajanira. Por que tem esse nome? E aqui, Rua Clementino Fraga Filho, que é, foi o médico, nasceu em 1917 e morreu em 2016, médico, professor e pesquisador. Então Rua Clementino Fraga Filho, médico, professor e pesquisador. E ali Rua Cantiga Parajanira. Como eu já falei em outra oportunidade, aqui é uma comunidade chamada, o pessoal chama aqui de Zepeli, porque lá mais à frente tem o caminho, que é o caminho do Zepeli, que era exatamente o percurso que os dirigíveis faziam. Aí resolveram dar o nome do Zepeli. Aí a comunidade, para abreviar, chama caminho do Zepeli. Isso aqui, há uns 10 anos atrás, isso aqui era uma verdadeira mar de lama, uma lamação imensa, não dava para caminhar aqui. Eu, quando comecei a fazer minhas caminhadas, eu tentei passar algumas vezes por aqui, infelizmente, não era possível. Então, foi feita essa obra aqui, foi implantado aqui o sistema de esgotamento, esgoto sanitário. As ruas estão todas asfaltadas, asfaltadas, pavimentadas, iluminadas. Isso aí deu dignidade para os moradores, valoriza muito mais o imóvel, o patrimônio. E, claro, isso faz bem para a população, para as crianças, principalmente. Então, veja que as ruas estão relativamente limpas. Passam aqui as segundas, quartas e sextas. O lixo é recolhido, eles colocam aqui à frente para a Colômbia recolher. E é isso, quer dizer, muito interessante. As ruas aqui, as principais, estão todas elas identificadas aqui, a Rua Clementina Fraga Filho, que é essa rua aqui que vem de lá. Ela vem até aqui, Clementino Fraga Filho, médico, professor e pesquisador. E aqui desse lado, essa rua que vai para lá, Rua Adibe Jatene. Adibe Jatene. Nasceu em 1929 e morreu em 2014. Era natural de Chapuri, do Acre. Chapuri é a terra do Chico Mendes, né? Adibe Jatene foi médico e professor. Também foi ministro da Saúde em 1992 e entre 1995 e 1996. Ou seja, a gente foi ministro duas vezes, o Jatene. Então, Adibe Jatene. Era de uma família libanesa. Então, não é interessante as ruas aqui? Então, tem essas identificações, né? E as pessoas ficam sabendo. O que é esse tal de Adibe Jatene? Passa a valorizar as ruas. Então, aqui é a Rua Clementino Fraga Filho e aqui é a Rua Adibe Jatene, que se prolonga para lá. Aqui, como eu falei, comunidade do Zepeli. Tem sacolões, pequenas lojas. Os moradores aqui têm a opção de pegar uma van e ir para um lugar chamado Feirinha. É a Praça da Feirinha, né? Onde fica exatamente, aliás, na Rua Senador Camará. Então, aqui nós estamos passando para a Rua Freireinha. E aqui nós temos uma outra rua também. Então, eu vou passar para vocês a placa. Para lá, Adibe Jatene. Aqui, ó, Celso Bruce Boy. Celso Ricardo Cortado de Carvalho. Então, ele usou esse nome artístico de Celso Bruce Boy. Ele nasceu em 1956, morreu Celso, morreu em 2012. O nome dele é Celso Ricardo Cortado de Carvalho, cantor, compositor e guitarrista. Considerado um dos principais nomes do Blue Boys do Brasil. Do Blue Boys do Brasil. Então, vejam, não é interessante? É duas. Aqui, essa aqui é a Rua do Celso Blue Boys. Vejam que os próprios moradores, tendo uma rua, assim, asfaltada, isso aqui não é nascidão, gente. Isso aqui é a lama pura. Eles vão melhorando também os aspectos das suas residências. Vai tendo um gosto pela residência, né? Porque aí não tem mais aquela angústia de vai chover. Tinha gente, olha, eu cheguei a ver senhoras aqui que vão trabalhar cedo, com o plástico, com aquelas bolsas plásticas nos pés, retiravam os calçados. Isso aqui não é só nessa rua, não. Na Vitor Dumas eu vi muito disso. Retiravam os calçados, colocavam aquele plástico em volta dos pés, abarravam para depois, quando chegassem num lugar seco e seguro e tranquilo, retiravam o plástico, levavam sempre um pano, uma toalha nas bolsas, né? Porque, vocês sabem, as mulheres gostam muito de carregar bolsas. Isso aí é muito comum. Então, limpavam os pés e colocavam o calçado e iam embora para, exatamente, para poder ficar o dia trabalhar, foi para a escola estudar com uma certa tranquilidade, né? Com conforto. Então, estou aqui passando pela comunidade do Zeppelin. Hoje é domingo, domingo, dia 29 de outubro. Não posso errar, ontem eu falei dia 29, ontem era 28. Então, hoje é dia 29 de outubro, amanhã já é dia 30, o mês de outubro já está acabando. E essa minha postagem também vou terminando por aqui. Lá no fundo, já temos o muro que faz a separação da área militar, área de segurança, que é a base aérea em Santa Cruz. E ali onde entrou aquele carro branco é o caminho do Zeppelin. E como eu já passei pelo caminho do Zeppelin, aliás, eu passei também por aqui, né? Já fiz uma postagem. Eu vou encerrar minha postagem exatamente aqui em frente, este centro educacional Mário Dias Vicente, que fica aqui na rua Blues Boys. Então, hoje é domingo, um grande abraço a todos, uma excelente semana. E já sabe, né? Se gostou da postagem, não deixem de compartilhar e comentar com seus amigos. Lá no fundo, base aérea de Santa Cruz. E aí